Música Em Alagoas são registrados por ano cerca de 60 mil partos entre normais e cesarianas. Isso significa que é fundamental o trabalho de um especialista, o obstetra. Mas esse tipo de profissional está cada vez mais raro no estado. Com o objetivo de capacitá-los, a Santa Casa de Misericórdia oferece pela primeira vez em Alagoas uma residência médica em obstetrícia. Para esclarecer melhor esse assunto, convidamos o obstetra Antônio Carlos Rocha. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Quantas vagas estão sendo oferecidas? Bom dia, Leara. A Santa Casa hoje, ampliando o seu quadro de formação de profissionais, abriu hoje duas vagas para a formação de obstetra e ginecologista. essa formação, que é a residência, que é uma complementação da formação do profissional. Que até certo tempo eles têm que ir só para outros estados, né? Isso, isso. Então, a partir do dia 25, no dia 25 a gente tem uma prova, e dia 28 tem outra etapa para concluir essa seleção para a formação desse profissional. O que eles vão aprender? A obstetrícia hoje é uma especialidade que parece extinção, né? Por conta de algumas dificuldades, que os profissionais têm medo de fazer o parto, né? Então, a gente quer formar, na verdade, especialista, né? Para saber conduzir essa gestante no trabalho de parto, na assistência ao parto normal, que é uma coisa que também está extinguindo, tá certo? E fazer os procedimentos cirúrgicos, né? Então, a formação profissional como um todo na obstetrícia, né? Que a gente está com uma carência hoje, na verdade, desses profissionais. E por que essa carência? Quais os motivos? O que está fazendo com que os profissionais, eles não queiram assumir essa especialidade? Liara, na verdade, existem vários fatores envolvidos nisso. Existe o fator hoje da disponibilidade do profissional, que é um tempo integral à paciente. Alguns profissionais hoje não querem mais se comprometer com isso. Eles querem trabalhar e dedicar a sua família também, ter o seu momento de lazer. O obstetra, às vezes, ele fica limitado a isso. Ele compromete, às vezes, a família com isso. E a outra parte é a parte financeira. Hoje, a gente ligada aos convênios, os convênios têm uma baixa remuneração. E alguns profissionais não querem dar esse seu tempo integral para receber uma quantidade mínima pelo trabalho. É elevado o número de processos judiciais contra esses profissionais? Esse é outro fator que dificulta os profissionais. A obstetrícia é uma das especialidades que mais tem processo. Muitas vezes, a paciente não tem uma assistência adequada, ela não procurou um serviço, chega já com complicação e há uma transferência de responsabilidade. Hoje, existem cerca de 350 obstetras atuando em Alagoas. Esse número ainda é muito pequeno. Há uma necessidade, realmente, de estimular os estudantes, os profissionais a partirem para essa especialidade. Sim. Isso em todo o estado, 350, talvez desse para dar uma boa assistência. Só que nem todos, mas atuam com o consultório, eles dão um plantão no interior. Os serviços no interior, às vezes, não tem a condição de deixar que o profissional que esteja atuando naquele hospital dê assistência adequada, falta material, falta, às vezes, o anestesista para ajudar, não tem o pediatra. Então, ele, às vezes, só pode fazer o primeiro exame e encaminhar o paciente para a capital. Quer dizer, interior, a carência é muito grande, né? De maternidades e de profissionais para atender esses pacientes. Você tem esse número de 350, mas, às vezes, ele não consegue atuar. Pela falta de estrutura. Falta de estrutura. Então, às vezes, você tem um número grande para essa população, mas termina não tendo a condição de trabalho que ele deveria ter. Aqui na capital, uma preocupação, por exemplo, da Santa Casa, quando criou a maternidade, foi dar a condição do profissional para trabalhar. E ela cresce com isso, formando os profissionais, dando uma tecnologia, porque quando você investe no ensino, você melhora a qualidade da assistência. Então, essa é a ideia da gente. Fazer essa qualificação do profissional, tá certo? Como condição no serviço de trabalho. É que a gente vê que em alguns municípios você não tem isso. E é importante, assim, reafirmar esse trabalho do profissional, é também chamar a atenção da população, dos pacientes, né? Que eles procurem logo cedo. A mulher desconfiou que está grávida, procure logo cedo um profissional, um ginecologista, um obstetra, Às vezes, o ginecologista é obstetra também. Exatamente. O ideal, na realidade, é que quando ela pensou em engravidar, ela procurasse um obstetra, né? Para fazer alguns exames, tá? Já receber informação, tratar qualquer infecção que possa atrapalhar a gravidez. E engravidou, começou o pré-natal, para tratar as intercorrências que podem estar presentes naquela gestação. Quer dizer, muitas vezes ela chega já em cima da hora, daqui na capital, e aí, às vezes, já com complicações, e termina culpando o médico. Exatamente. A paciente que é assistida, ela já recebe uma informação do que é que ela pode ter, né? No final da sua gestação. Medicamentos e o procedimento, que pode ser um parto ou pode ser a cesariana. Existe neném que pode ter uma apresentação sentada, a neném pode estar sentadinho, e, às vezes, se ela não fez pré-natal, não fez acompanhamento, ela chega na maternidade. Às vezes, ela nem sabe disso, e vai ser descoberto isso no momento do exame, da triagem que ela chega na maternidade. Então, existem algumas doenças, né? Por exemplo, a AIDS, por exemplo. Uma delas, se ela descobrir no pré-natal, ela diminui a chance do seu filho ter também a doença, que ela usa o medicamento. E, às vezes, essa descoberta é durante o internamento, né? Que aí você vai ter que usar uma medicação para ela naquele internamento, que você também diminui o risco. Mas, se ela começasse antes, ela tem uma chance melhor para esse neném. Hoje, o número de partos normais se tem diminuído muito, né? Em todo o Brasil, não só no Estado. Por que isso? Essa redução aí, hoje, a gente vê, tem um fator da estrutura da mulher, né? E tem um fator hoje que tem se operado muito, né? A cesariana tem um procedimento que tem aumentado, às vezes, com indicações, às vezes, que o obstetra não vai acompanhar. A paciente tem pedido para fazer cesariana que ela não quer ter o parto normal. E, quando você tem uma cesariana, aumenta a chance de você ter outra cesariana. Então, quando você aumenta essa taxa, mais na frente, você vai ter um resultado maior ainda dessa taxa de cesariana. Então... Mas o ideal continua sendo o parto normal, né? O melhor para a mulher seria o parto normal. O melhor seria o parto normal. Fisiologicamente, né? Agora, existem as indicações da cesariana, né? Existem vários fatores que você pode indicar a cesariana. Cada caso é um caso. Isso, mas, assim, para a recuperação da mulher, o parto normal é o melhor. O medo muito da mulher é a dor. Hoje, você tem a possibilidade de fazer analgesia para diminuir a dor da mulher. O anestesista entra nesse processo, fazendo analgesia, e ela tem um parto com um mínimo de dor. Então, ela parteja. Então, 24 horas depois do parto, ela já está em casa com o seu filho, com liberdade de movimento, até para dirigir, porque, às vezes, elas cobram muito. Quando é que eu posso dirigir? Então, no parto normal, ela tem mais essa liberdade. É importante, então, a campanha educativa, né? Tanto para estimular os médicos obstetras, tanto para estimular também o parto normal, e essa atenção que a população, a paciente, deve procurar o médico, assim que desconfiou que está grávida. Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer a sua presença aqui no estúdio do Bom Dia Alagoas. Um bom dia para o senhor. Obrigado.